Cuide bem, meu Senhor Amor Se Ele chegar perto ou longe Não importa, Ele está sempre pertinho da gente Fica aqui, ó, dentro do nosso coração Deus abençoe o meu amigo Eis amado, amigo E eu oro por Ti Embora tão longe Contigo estou Desde então Só as lembranças vêm Colocar-nos lado a lado Teu rosto Nas fotos Momentos Tão bons Recordo E ao te ver tão longe Dói mais que muito Um pedaço grande Tanto oração Tirou Que levou pra longe Responde Essa liga Para mim Eu ainda te amo Demais Te amo Em lugares Em lugares Que juntos Estivemos Aqui Agora Sozinho Não consigo Sorrir Tua fala Sincera Eu gravei O Teu Tão leal Eu confesso Eu confesso Sim Amiga Amigo Meu amor Por Ti É leal E ao Te ver tão longe Dói mais que muito Um pedaço grande Um pedaço grande Do coração Tirou E levou pra longe Responde Tenta ligar Para mim Eu ainda Te amo Demais Te amo Eu Te amo Marcelo Nascimento Dói mais que muito Um pedaço grande Do coração tirou Me levou pra longe Responde Pergunte a Deus sobre mim Vai saber que te amo Vai saber que te amo Te amo Amigo Amiga Demais Eu te amo Amigo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amigo Amigo Amigo